Oi gente, esse é o último vídeo do ano, então feliz ano novo pra todo mundo, que 2024 seja tão bom ou melhor que 2023 e enfim, vou mostrar hoje pra vocês todos os livros que eu li no ano, porque eu criei esse canal no final de 2023, né, eu li acho que tipo na metade de outubro então eu não tenho aqui no canal registro dos livros que eu li ao longo do ano, assim, bonitinho por mês, a partir de 2024 teremos, né, eu vou fazer no final de janeiro o vídeo de lidos de janeiro no final de fevereiro o vídeo de lidos de fevereiro e assim por diante, mas por enquanto não temos, então eu vim fazer esse apanhadão aqui e mostrar todos os livros que eu li ao longo do ano obviamente eu vou ter que passar muito rapidamente sobre eles, mostrar e não vou me estender sobre nenhum deles, porque são 60 livros e o vídeo ficaria enorme mas eu ainda vou postar um vídeo com os melhores do ano e aí nesse vídeo sim eu vou falar mais sobre os livros que eu mais gostei por que que eu gostei e do que se trata a história, enfim, etc, então aqui realmente eu vou só mostrar outro porém é que eu não vou mostrar em nenhuma ordem específica, nem ordem cronológica, nem ordem de tipo melhor pra pior ou pior pra melhor porque eu também não tenho condição de fazer isso, eu acabei de pegar tudo isso na estante, eu já demorei um tempão pra achar todos os livros na estante e juntar aqui pra mostrar, porque eu vou mostrar todos os livros, né, e aí se eu ainda tivesse que separar em alguma ordem, gente não ia rolar de gravar hoje e eu precisava gravar hoje, porque senão não ia dar tempo de editar e postar, etc, etc enfim, vamos lá, antes de começar a mostrar os livros, vou dar alguns dados gerais sobre as minhas leituras no ano de 2023 eu li 60 livros, como vocês já devem ter visto no título do vídeo foi o ano que eu mais li em toda a minha vida, no ano passado eu tinha lido 50 livros e eu tinha estipulado como meta eu li 52 esse ano e acabei lendo 60, foi ótimo e eu tive leituras muito boas, gente desses 60 livros, 21 foram 5 estrelas pra mim assim, eu sou muito boazinha na hora de avaliar, né, mas enfim, eu avaliei um terço basicamente das minhas leituras com nota 5 esses 60 livros são de 18 países diferentes e desses 60 livros, 38 foram escritos por mulheres e 22 foram escritos por homens esse número, ele é bem parecido assim, todos os anos eu sempre leio mais mulheres do que homens não é proposital, eu não pego o livro pensando nisso mas fico feliz que seja que eu leia mais mulheres do que homens enfim, vamos lá vou começar falando do autor que eu mais li no ano de 2023 que foi o Murakami, inclusive comecei o ano lendo a trilogia 1 que é 84 então aqui temos o livro 1 o livro 2 e o livro 3 da trilogia eu gostei, gostei mais do primeiro livro do que dos outros dois mas nem de longe são os meus favoritos do Murakami inclusive eu acho que são os meus menos favoritos dele e enfim, não curti tanto, achei que ficou devendo muitas respostas eu já estou acostumada com isso porque eu leio muito o Murakami e os livros do Murakami no geral eles sempre deixam muitas coisas em aberto mas aqui eu senti que precisaria de mais algumas respostas, sabe ainda do Murakami eu li mais dois sul da fronteira oeste do sol e o incolor Tsukuro Tazaki e seus anos de peregrinação esse foi o que eu mais gostei dele nesse ano e enfim ainda em literatura asiática eu li Vida à Venda li também O Gato que Amava Livros Cinderela Chinesa e Meus Dias na Livraria Morizaki esse livro aqui foi um dos últimos que eu li eu li agora em dezembro e ele é o pior do meu ano a gente esqueci de falar mas se vocês quiserem saber a ordem cronológica e a avaliação de todos esses livros eu postei um vídeo lá no Tik Tok e aí lá sim eu botei com um fotinho né com o printzinho dos livros na ordem que eu li né e também a avaliação que eu dei pra cada um de 1 a 5 estrelas e favorito etc esse aqui foi o único livro que eu avalii com uma estrela realmente não gostei nem um pouco desse livro não tem nenhum motivo específico ele não é tipo assim problemático nem nada é só que eu realmente não gostei achei muito viajado literatura japonesa no geral é bem viajada e eu gosto mas aqui não funcionou de literatura brasileira eu li dois livros da Natália Borges e Polesso foi um péssimo dia e Amora esse aqui é um livro de contos eu amei os dois eu avalii os dois com 5 estrelas muito bons e principalmente Amora gente Amora assim é um abraço sabe é perfeito e também li dois da Natália Timerman Copo Vazio e As Pequenas Chances eu não sei dizer qual eu gostei mais porque eles tem propostas bem diferentes enquanto aqui a gente tem um romance num romance assim bem atual que vai falar sobre ghosting aqui a gente tem um livro de ficção mas que é muito autobiográfico também aqui a Natália vai falar um pouco sobre o luto sobre a experiência de perder o pai dela e a relação dela com a família com os filhos com o marido com os irmãos etc então são duas propostas bem diferentes e eu gostei dos dois livros não sei dizer qual eu gostei mais ainda em autoras nacionais eu li o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro leitura obrigatória já devia ter lido há muito tempo e é muito bom ele é realmente assim bem breve né é o que se propõe a ser então muito bom e li também De Amor Tenho Vivido 50 Poemas da Ilda Riust que eu nunca tinha lido e eu não gostei tanto assim mas eu acho que é porque eu não deveria ter começado pelos poemas eu não sou uma pessoa assim tão chegada a poemas talvez devia ter começado por algum outro livro também li Os Dois Mundos de Isabel aqui a gente tem uma uma história real né aqui da Isabel uma mulher brasileira eu já falei desse livro aqui em um outro vídeo aqui no canal se vocês quiserem dar uma olhada eu vou tentar deixar linkado aqui mas também é um livro que eu gostei muito li também A Natureza da Mordida da Carla Madeira esse livro é maravilhoso tão bom quanto os outros dois dela eu sou uma grande fã da Carla Madeira eu amo tudo que essa mulher já escreveu e enfim maravilhoso li também O Meu Pé de Laranja Lima esse foi provavelmente o livro que eu mais chorei em toda minha vida gente esse livro é muito triste muito triste mas ele é muito bom ele é perfeito gente eu devia ter lido antes também demorei pra ler mas assim maravilhoso li também As Meninas foi meu primeiro contato com a Ligia Fagundes Telles e quero ler outro livro dela porque eu gostei da escrita mas eu não consegui me conectar talvez tenha sido o momento em que eu li né mas eu quero ler outro inclusive no meu vídeo de 30 livros pra ler antes dos 30 anos eu citei que eu quero ler Verão no Aquário da Ligia que eu acho que eu vou gostar mais e enfim é um livro bom obviamente mas não funcionou tão bem pra mim e li também Caio Fernando Abreu também foi meu primeiro contato com o Caio li Morangos Mofados é um livro de contos gosto muito também gostei muito de alguns contos outros nem tanto outros não consegui me conectar mas é um livro bom e eu recomendo pra todo mundo e acho que de nacional é isso ah tem uma HQ aqui que é nacional peraí Almoço Uma Conversa com a Eliane Brum esse livro aqui eu li no vlog de leitura que tem aqui no canal é uma HQ bem curtinha e eu amei eu também não tenho costume de ler HQ mas eu gostei muito dessa daqui e acho que agora sim acabaram os nacionais vou continuar aí mostrando em ordem aleatória o único outro livro de poesia que eu li além do da Hilda Hills foi Regresso à Casa do José Luiz Peixoto que eu também tive uma experiência parecida é um livro bom alguns poemas eu até consegui me conectar mas no geral eu não gosto tanto de poemas eu não tenho tanto costume de ler eu acho que por isso acaba que quando eu leio eu não entendo muita coisa né enfim Dez Dias no Hospício da Nelly Bly eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela eu acho essa capa lindinha saiu pela editora Fósforo e aqui a gente tem um livro de não-ficção em que a Nelly a autora ela se passou por uma mulher louca pra conseguir entrar num manicômio e investigar lá dentro como as mulheres eram tratadas né e enfim é um livro muito bom posso fazer um vídeo falando mais sobre ele porque tem muita coisa pra falar sobre esse livro e enfim é um dos melhores que eu li esse ano com toda certeza li estou feliz que minha mãe morreu acho que muita gente leu né e é muito pesado bem chocante não imaginava todo mundo falava né que é um livro pesado e tal eu não levei tão a sério mas realmente gente é um livro pesado tem coisa aqui que eu li que eu fiquei tipo amada eu li ele bem no início do ano então alguns detalhes eu não me lembro mais mas eu fiquei chocada com muita coisa que eu li aqui aqui eu tenho dois livros que eu li e não curti tanto um deles foi a noite passada no Telegraph Club e o outro foi Artemis esse aqui tem vlog de leitura e enfim os dois livros eu não curti muito mas eu acho que é mais porque não é o tipo de livro que eu gosto de ler eu acho que eles tem uma pegada um pouco mais jovem e enfim eu já não leio mais tanto esse tipo de livro então não são livros ruins mas não é o tipo de livro que eu curto tanto ler então por isso eu acabei não gostando tanto da experiência de leitura que eu tive com eles Li Violeta da Isabel Alinde esse aqui eu posso falar porque não é surpresa pra ninguém que foi o meu favorito do ano já falei em todas as redes sociais possíveis e gente esse livro é maravilhoso é perfeito no vídeo de favoritos do ano eu comento mais sobre ele sério gente é uma obra de arte assim quero ler tudo que a Isabel Alinde escreveu inclusive com certeza vou ler mais dela em 2024 o último livro que eu finalizei no ano foi a Virginia Woolf e Vita As Cartas de Amor eu finalizei ontem gostei bastante eu fiz uma leitura bem lenta fiquei acho que uns dois meses lendo li um pouquinho por dia aqui tem trechos de cartas e também trechos de diários tanto da Vita quanto da Virginia gostei muito de ler achei muito bonito tudo muito poético Crônica de uma Morte Anunciada do Gabriel Garcia Marques eu leio o Gabriel Garcia Marques todos os anos comentei sobre isso em um dos últimos vídeos aqui no canal e aí escolhido para esse ano foi a Crônica de uma Morte Anunciada que eu gostei bastante também aliás gosto de tudo que eu já li do Gabriel Garcia Marques muito bom A Vida Pela Frente é um livro que muita gente tinha me indicado em outras redes sociais e aí eu acabei pegando esse livro aqui no Cebo para ler e eu não curti tanto assim eu gostei mas eu acho que eu criei muita expectativa justamente porque várias pessoas tinham me recomendado então eu achei que seriam cinco estrelas favoritado e acabou não sendo mas é indiscutivelmente um livro bom também escritores e amantes da Lily King também eu peguei no Cebo essa edição aqui saiu pela Tag eu acho que vocês ainda encontram para vender ou em Cebo ou no site da própria Tag né enfim gostei bastante também desse livro o início ele é bem lento mas assim da página 90 100 em diante pega ritmo e aí vai super rápido eu não gostei tanto dos pares românticos esse aqui eu acho que é um dos únicos romances românticos que eu li no ano e eu não gostei muito dos pares românticos da personagem principal é um trângulo amoroso mas eu gostei muito dela e do desenvolvimento dela ela se descobrindo e ela se desenvolvendo ela amadurecendo enfim então gostei do livro A Mercadoria Mais Preciosa Uma Fábula esse é provavelmente o livro mais curto que eu li no ano e eu acho essa capa muito linda aliás as capas da Todavia todas são maravilhosas e enfim gostei bastante também dessa fábula outro livro que também saiu pela Todavia foi As Maravilhas esse aqui também foi um livro que eu amei um dos melhores do ano é de uma autora da Espanha e eu nunca tinha ouvido falar dela mas achei o livro muito bom eu comprei ele naquelas promoções lá da Americanas achei mais um livro que eu esqueci de falar que é Literatura Nacional que é O Tempo Evapora do Eduardo Forgiarini o Eduardo me enviou o livro dele esse aqui é o primeiro livro publicado por ele e aqui a gente tem três ou quatro contos acho que são três e quatro são quatro contos e alguns poemas eu gostei bastante principalmente dos contos como eu falei pra vocês não sou tanto de poemas mas os contos eu amei e agora sim acabou a Literatura Nacional O Jogo do Assassino esse livro aqui eu peguei pra ler em outubro porque tava todo mundo lendo livros temáticos de horror e eu não sou muito de ler esse tipo de livro mas o próximo que eu achei que eu poderia chegar era um livro de mistério então aqui a gente tem um livro de investigação policial mas enfim foi uma tentativa frustrada não gostei do livro e... sei lá não rolou e esse ano finalmente O Pequeno Príncipe nunca tinha lido e amei claro muito bom essas edições de Bolso de Luxo da Zerrar são muito lindinhas também e... gostei esse livro aqui eu acho essa capa assim gente belíssima acho que é uma das capas mais lindas que eu tenho mas infelizmente eu não gostei do livro que a gente vai ter uma história de uma menina que ela é filha de pais surdos e ela não é surda então ela vai contar como foi crescer no meio desse contexto enfim e tinha tudo pra ser bom mas não rolou não gostei não me interessei e é isso Segunda Casa da Rachel Cusk é a mesma coisa também tinha tudo pra ser bom essa capa é bonita mas não rolou não gostei muito Olhos Azuis Cabelos Pretos esse livro eu recebi da editora Relicário e eu gostei bastante aqui a gente tem um romance e um texto autobiográfico e os dois estão diretamente relacionados gostei bastante desse livro foi meu primeiro contato com a autora e com certeza eu quero ler mais dela Um Amor Incômodo da Helena Ferrante eu leio Helena Ferrante também acho que todos os anos não é um objetivo não é uma meta que nem é no caso do Gabriel Garcia Marques mas acaba que eu leio quase todo ano eu acho e eu li esse ano então Um Amor Incômodo e gostei também aliás falei gostei como se eu tivesse gostado pouco eu favoritei esse livro eu vi muita gente falando que não gosta ou que é o pior da Helena Ferrante mas eu realmente amei o livro da Brenda Navarro eu li dois livros Casas Vazias e Cinzas na Boca gostei muito mais de Casas Vazias da Joana Bertolo eu também li dois livros Ecologia e Natureza Urbana e eu gostei muito mais de Natureza Urbana li A Redoma de Vidro finalmente esse que tava na minha meta do ano porque há muito tempo eu colocava ele na minha lista todo ano acho que é tipo há uns 4, 5 anos e eu nunca lia então esse ano finalmente li e eu gostei mas eu achei que eu ia gostar mais eu achei também que seria um livro favorito e acabou não sendo mas é um livro bom Pessoas Normais da Sally Rooney também é um livro que eu já tava pra ler há um tempo eu já tinha assistido a série antes de ler o livro e eu gostei tanto do livro quanto eu gostei da série muito bom personagens muito palpáveis assim muito reais e enfim eu amei os meus dois primeiros da Antofágica Noites Brancas do Dostoyevsky e O Sofrimento do Jovem Werther esse aqui é um livro que eu também achei que eu ia favoritar e não favoritei mas gostei e esse aqui que é um livro que eu não achei que eu fosse favoritar eu favoritei porque eu já tinha lido Dostoyevsky antes e não tinha curtido tanto e enfim aí eu li Noites Brancas e amei perfeito nessas edições da Penguin eu li A Letra Escarlate e amei eu recebi uma coisa bem diferente do que eu tava esperando marquei muito esse livro eu tava esperando uma coisa e li a outra totalmente diferente muito bom Aquilina de Wild Fall Hall da Anne Brontë também li esse ano muito bom também maravilhoso inclusive meu favorito é entre todos que eu já li das Irmãs Brontë e O Jardim Secreto que foi uma releitura eu já tinha lido esse livro há muitos anos atrás tipo uns 15 anos atrás e gostei muito também eu li há pouquíssimo tempo mas maravilhoso gente vocês vão acreditar no início de século eu achei mais um nacional aqui no meio da pilha Chuva de Papel da Marta Batalha esse é o último nacional eu acho não vou mais prometer porque não deve ser Chuva de Papel da Marta Batalha eu já tinha lido A Vida Invisível de Oritz Guzmão e é um dos meus livros favoritos da vida então eu peguei Chuva de Papel pra ler mas eu não gostei tanto assim eu gostei ainda é um livro muito bom mas nem se compara gente A Vida Invisível de Oritz Guzmão é muito superior aí eu li três livros da Nigéria também o primeiro deles foi Efuru da Flora Napa esse livro aqui eu recebi da editora Moinhos e eu amei o livro eu tenho um stack lá no Instagram que eu falo um pouco mais sobre ele que eu realmente gostei bastante e também li dois da Shimamanda um deles foi Hibisco Roxo que também amei perfeito maravilhoso e o outro foi Americaná que eu também gostei muito mas eu acho que eu ainda gostei mais de Hibisco Roxo acho não, tenho certeza mas também gostei muito de Americaná e por fim vou comentar com vocês os cinco livros que eu li em e-book aliás alguns outros desses aqui eu também li em e-book mas depois eu comprei edição física então mostrei aqui mas esses aqui que eu vou falar agora são os que eu li em e-book e ainda não tenho edição física para mostrar o primeiro deles é Sem Gentileza também é de uma autora africana gostei muito também vai falar sobre maternidade e tem uma reviravolta ali no meio gostei muito do livro o segundo é Vamos Comprar Um Poeta da Afonso Cruz eu gostei dele mas nada demais sabe não gostei suficiente para comprar ainda na estante então eu li ele em e-book o terceiro é Mesa Para Um que é da mesma autora eu esqueci o nome da autora mas é a mesma autora do Teto Para Dois eu tinha começado há muitos anos atrás a ler Teto Para Dois mas eu não gostei acabei abandonando e aí agora eu li Mesa Para Um e eu amei gente eu até comentei que eu não sou tanto de livros mais jovens mas eu amei esse livro li também De Férias Com Você da Emily Henry e eu gostei mas tipo não amei sabe não o suficiente para ler os outros livros dela eu sei que tem gente que tipo já leu com os 4, 5 sei lá quantos ela tem eu li só esse e não fiquei com vontade de ler mais mas é legal assim tipo bom para passar o tempo ou quando você está numa resaca literária acho que também é uma boa para sair e o último é Ninguém Morre Sem Ser Anunciado da Paula Gomes que esse não tem versão física só tem no ebook na época que eu li estava no Kingdom Unlimited eu não sei se ainda está mas é um livro muito legal é um livro muito engraçado e todo mundo sabe quando vai morrer eu não lembro agora se as pessoas sabem quando vão morrer ou como vão morrer eu acho que é como eu acho que é mas é alguma coisa nesse sentido e é muito engraçado muito divertido e a nossa protagonista ela tem o sonho de ser síndica tipo é uma coisa assim muito aleatória e enfim muito bom então é isso esses foram os 60 livros eu espero que estejam todos aqui né se eu esqueci de algum sinto muito mas esses são os 60 livros que eu li em 2023 me contem se vocês já leram algum deles se gostaram se não gostaram me desculpa se eu falei muito rápido gente mas é que eu realmente precisava gravar esse vídeo hoje tinha que ser antes de os crescer senão o vídeo ia ficar horrível então tentei tipo assim ser o mais breve possível eu também não queria que o vídeo ficasse muito longo e é mais um apanhandão mesmo assim pra vocês saberem o que eu li ao longo de 2023 e como eu falei em 2024 eu vou fazer certinho daí os vídeos mensalmente lidos de janeiro lidos de fevereiro etc etc e como eu falei também se vocês quiserem saber a ordem cronológica e a avaliação de todos esses livros está lá no tiktok e tá no scoob também e é isso gente muito obrigado por todo mundo que assistiu deixem um like no vídeo se inscrevam no canal se forem comprar alguma coisa na amazon por favor comprem com o meu link e um beijo e feliz ano novo